É, tamo de volta família, pegando a segunda entreguinha hein, segunda entrega, retirar aqui no shopping, Cidade Jardins Só que é aquilo né família, pra vocês verem, mas é bom ter um conhecimento, no GPS, tava marcando lá no Butantan lá, certo? Lá atrás, tava marcando o número 1000, só que o número correto era o número 4800, certo? Só pra vocês terem a noção aí ó, olha a diferença aí da... Ó, número 4800, eu vou fechar aqui ó, só pra vocês verem aonde que era o ponto lá da retirada Aonde tava marcando aqui no aplicativo, não sei se vocês vão conseguir ver ó Aqui onde tá esse ponto aqui ó, falava que era lá, certo? Só que nada a ver mano, aí entrei em contato com a cliente E é aqui no shopping, ó que bagulho louco E pra vocês verem ó, aqui é o número 12 mil ó, ó Entendeu? E eu falei pra ela se era no shopping, ela falou que era E o número tá tudo errado mano O número tá tudo errado 4.800 4.800 Doca 2 Eu vou até vir aqui já, vou entrar aqui na doca aqui já Porque aqui também não é mano Porque aqui é o número 12 mil, certo mano? Ai ai, tamo gravando aqui família, vamos ver aqui Irmão, deixa eu perguntar Quantas doca tem aqui? Tem doca 2 aqui? Mas é, por aqui mesmo que você entrega Tem doca 2 aqui irmão, também? Tem, mas é por aqui que entrega o doca Não, não, é porque eu não vou entregar nada não O pessoal pediu pra me encontrar na doca 2, entendeu? É, só que aqui o número eu já vi que tá errado Que não é aqui, certo? Não, é outro, é lá pra frente aí Então, porque aqui é o número 12 mil, certo? É, é lá pra frente lá mano Então aí ó, tá tudo errado Tá tudo errado irmão Porque o bagulho tava dando lá embaixo lá Firmeiro do meu mano Aí ó, tá vendo aí ó Dá pra entender nada família Por isso que o bagulho é louco ó Eu não sei nem onde que é esse lugar que ela tá falando Ó mano Sabe por quê mano? Porque aqui Na Magalhães de Castro Mano, as numerações é tudo louca É tudo bagunçado irmão Se eu não me engano Tem um, mano Eu já tô até enganado já Eu já fui enganado já Entendeu? Eu já fui enganado Aqui é doca 2 ó Certo? Só como tá errado ali Eu vou falar pra ela moça Eu não tô encontrando não aqui Qual é o ponto de referência? Falou que é do lado do shopping Sim, doca 2 O shopping é aqui, certo? Se eu não me engano Aqui ó, número 4.800 Eu imaginei que era aqui, mano Que é do lado do shopping Pra vocês verem Ali é número 12 12.000 Aqui é número 4.800 Deixa eu falar pra ela que eu cheguei já aqui É mano Eu preciso mostrar pra vocês Essas paradas aqui Porque dava esses belzinhos antes Pra vocês verem Olha só onde que tava marcando Fala aí meu brother Tudo bom? Como o senhor tá? Tudo bem, tranquilo Retiraram doca 2 Doca 2? É Entra aqui ó Primeira direita Primeira direita? Obrigado Ó Você consegue ver aí ó Avenida Magalhães de Castro 4.800 Ai ai Primeira vez que eu entrei aqui Mano Vamos ver Ó, 93 essa entrega aqui Vai pagar 78 Não é muito boa não Mano Essa entrega aqui Certo? Mas Ó Vila Guilherme Eu falei Já passo em casa Pra almoçar Mas vou rodar Uma cotinha 50 km 50 km Pra ganhar 70 e pouco Isso tá errado Já Fala aí meu amigo Tudo bom? Vim retirar Conjunto 104 Mas falou pra Ir na doca 2 Ali é onde o motoca Tá parando ali? Vai parar lá do lado Delas e falar com o rapaz Lá do balcão A gente vai te orientar Tá bom? Ah, legal Certo Esse aqui já Ali pra poder Liberar já Também né? Ah Já tá liberado Aqui já Então né? Tá ok Obrigado Tem um rapaz ali No balcão Tá vendo ali rapaziada? É pra lá que nem vai Ai raiva Esse aí é o dia a dia Eu preciso mostrar isso Entendeu? Mostrar qual que é a realidade A realidade é essa Essa é a realidade Do Madaleno O Madaleno tá trampando Ele mostra a realidade dele Não dá pra mostrar a do outro Dá pra mostrar a minha Entendeu? Você aí que quer Que quer Ou que pensa Ou que conhece alguém Que quer né mano Trampar de moto Compartilha aí com ele aí Mostra pra ele aí Será que é aquela moça ali? Não sei Eu vou até dar uma olhadinha Aqui já Não Não sei lá não Que ela tá no celular ali Sei lá se é ela Vamos ver E Obrigado aí meu amigo Manda pra ele esse vídeo aqui Compartilha com ele Compartilha com ele esse vídeo Entendeu? Compartilha com ele Pra ele ver como que é Entendeu? Ó Vou fechar aqui o aplicativo Só pra vocês verem Aqui tá marcado Ô piche Caiu o sinal Não vai dar pra mostrar pra vocês agora Opa Acho que vai voltar Só que é aquilo Certo família Eu vou desligar aqui Vou desligar Vou deixar ligado aqui Gravar na família É meu irmão É meu irmão Acho que eu já vi Meu irmão Você tinha visto aqui É meu irmão É Já se inscreve Já dá aquele salve Acho que eu já vi Meu irmão É meu irmão É meu irmão Passa uns iPods Também Passa uns Uber Então acho que pode ter sido no dia que eu vou Talvez no dia que eu vou Acho que o dia que eu vi Que ele tá lá vendo Acho que tava fazendo lá na movie Mas eu vou lembrar a moto Tá ligando? Pode crer Claro Deixa eu ver isso aqui Deixa eu achar É o sinal daqui Não tá sem sinal nenhum Aqui não é a guia Caralho não pega Mas tira uma foto Tira uma foto E depois você se inscreve Dá uma força aí Pra nós aí no canal Demorou Beleza meu irmão É verdade Pra nós aí irmão Montrava aí Deixa eu ver isso aí Amém 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 Aí a família Pra vocês verem Era aquela moça lá mesmo Que eu falei Aqui ó Cheguei Certo Quando der Cheguei Vai falar que eu tô longe Certo Eu vou colocar que eu já cheguei Certo Aquela moça ali mesmo Falou que tá bombando De entrega Ela falou que tem mais de 200 O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que ir lá fora Certo Porque só tá pegando lá O sinal Vou ter que ir lá fora Pra poder tirar a foto Pra poder seguir os trâmites Só que o problema não é nem esse Sabe qual que é O problema Não vou falar nenhum problema Certo Eu tenho certeza De duas Uma Ou eu vou perder Nos quilômetros Ou eu vou ganhar Certo Porque mano Deixa eu ver Trânsito de veículos Esquerda Será que dá pra sair por aqui Pô Eu não queria sair por aí Amara Será que é Vou vir pra cá Saída Tá escrito aí Não tem boi Saída É Nossa Sentido obrigatório Saída Família Tava dando lá no Butantan Certo Lá no Butantan Tava dando A minha localização A localização No aplicativo De lá Até Santo André E aí Será que é perto Mais perto de lá Ou será que daqui É mais perto Que aqui eu sei que dá pra ir pela Bandeirantes Ali já era Entendeu Eu não sei se ia pedir pra ir direto Se for eu ganhei essa quilometragem aí Né mano Do aplicativo Né Porque também já ia vir retirar Vou meter marcha aí A bateria tá daquele jeito A família Tinha até ver quantos por cento Que tá a bateria Ah deixa eu parar aqui Pera aí Pera aí mano Só pra me concluir aqui A foto aqui no aplicativo Deixa eu dar o cheguei Aqui já Olha lá Quer ver Eu vou mostrar pra vocês Só pra vocês verem Ó Agora voltou Olha só Olha a distância Era pra tá aqui Ó Olha lá Lá tá falando Já cheguei já Certo Eu venho aqui Tem que tirar foto Família Tira foto do trampo Entendeu Tira foto Confirma Vamos ver Ó 21km Tá dando Até o primeiro É 23 né 23 21 Aí meu amigo Então família GoPro desligou Ela desligou Por causa do calor Mano Fica muito quente Já ganhei essa lança aí Já Pode ter bateria Mas se esquentar Ela desliga Ela desliga A GoPro E ela vai desligar Daqui a pouco De novo Certo Mas hoje eu vou Concluir esse vídeo Aqui com vocês Certo Fica até o final Aí vamos ver Quanto que eu fiz Aí No dia de hoje Quarta-feira Certo Tá falando Que não tá conseguindo Conectar aqui Vamos ver se Conecta GPS Tão mandando Ir pra lá Sei lá Vou jogar De novo Aqui Vamos ver Quantos quilômetros Que vai dar Agora Mudei tudo Mudei o itinerário Mudei a rota Ih mano Ó Foi pra 25 Esse cara é louco Esse cara queria que eu fizesse Caminha ali Fala a verdade Não tinha como E atravessar o rio Sem chance A gente já chegou aqui Em Santo André Já Estamos beirando Já né Beirando Santo André E Aconteceu o seguinte Mano Na hora que eu saí lá Do estacionamento Lá Deu os 22 quilômetros Certo Vocês conseguem ver aí Ó 22 km Deu Acabou dando 21 né Tive que mudar Ali o trajeto Ali Os caras acharam Que eu tava Do outro lado Lá da Da marginal Ali do Rio Do Rio Pinheiros E Lá é Lá acabou A GoPro Desligou sozinha Desligou Já tava vendo Já um Pessoal ali Que tem GoPro Ali Falou que Quando ela é esquenta Ó a lua que tá Mó salzão Quando ela é esquenta Ela desliga Sozinha Bateria pode tá Cheia Ela vai desligar Tem que esperar Ela esfriar E aí eu Coloquei pra carregar Carreguei um pouco Ela Vem vindo lá Da Lá do Morumbi Lá da onde eu tava Lá do Cidade Jardim Coloquei Ela pra carregar Aqui no Esse Carregador Aqui Que eu tenho Ele é um carregador Turbo Ele carrega rapidão E aí chegamos Aqui em Santo André Já Pra quem não sabe Também tem faixa azul Aqui Certo É É pouco aqui A faixa azul Faz pouco tempo Tá em fase De implantação Certo E Chegamos Em Santo André Bem vindo A Santo André Certo Acho que Tamo aí Acho que No máximo 600 metros Da distância De distância Do endereço Aí depois Nós vamos pra Vila Guilherme Quem de 50 metros Depois nós vamos lá Pra Vila Guilherme Mostrando aqui Pra vocês Aqui Não Partilha esse vídeo Aí família Se você não for inscrito Se inscreva Deixa o light O que nós Aqui Nós mostramos ao vivo Aqui As paradas Tudo Aqui Vocês estão assistindo Da onde Esse vídeo São Paulo Capital Para o interior Outro estado Da onde Vocês estão assistindo Deixa o comentário Aqui Também Se não for Também tem Instagram Também Instagram É Arroba Arrasante Com Madaleno Eu acho Eu acho que O número É aqui 121 Se não Se não segue Lá no Instagram Já encosta Lá também Lá família Já segue Lá também Chegamos Aqui Esse aqui É o primeiro ponto Primeiro ponto Acho que está gravando A GoPro Vamos ver Aqui Eu gosto de vir Por aqui Se bem Que dá Para ver Aqui Está gravando Está gravando Tudo Certinho Vamos ver Aqui Vamos ver Aqui Esse aqui Oi Boa tarde Tudo bem Boa tarde Eu tenho uma entrega Só para deixar na portaria Para Tatiana Ribeiro Obrigado Certo Família Aqui Nesse Dá Eu cheguei Certo Obrigado Como é o nome do senhor? É Obrigado Obrigado Bom serviço Aqui Eu costumo Tirar uma foto Sabe Só vou tirar uma foto Daqui Do redencial Residencial Recebido Por Fabio Cardoso Portaria Então Deu 21 22 22 KM Vamos ver Esse aqui GPS Está marcando 26 25 25 Deixa eu ver Se eu jogar Aqui 25 Também Vamos ver De moto De moto Dando mais Vamos de caranga Mas isso Porque A gente vai virar Aqui Vai dar até menos Deixa eu ver Esse aqui Certo Está marcando Os 25 Mas vai virar Aqui Você vê que aqui É contramão Se for contramão Vai virar mão Vamos ver aqui Vixe É mão Quebramos Bonito O GPS Estava mandando Antes da volta Sai e desce Mais uma Concluída Agora vamos Para o segundo Ponto Vila Guilherme Deixa eu ver Qual é o endereço Da Vila Guilherme Mora lá perto Lá Virei no Julio Buono Número mil Não Número 155 De lá Acho que eu vou Passar em casa Para comer alguma coisa Eu não sei Acho que minha esposa Tinha feito uma marmita Para mim Eu não sei também E eu nem lembrei De pegar Sim ela fez Eu sei que ontem Tinha Não sei se ela Se ela fez lá Minha esposa Ela faz umas marmitas Para mim Já deixa Num esquema Na geladeira Aí eu vou Esquento no microondas Coloco uns 4 minutos No microondas E E aí eu coloco Numa bolsa térmica Que eu tenho Aí eu deixo aqui No baú Geralmente o horário Que eu vou almoçar Ainda está morna A comida Sabe Está quente Não está ruim E Se ela deixou Hoje Eu também nem olhei Eu nem abri a geladeira Hoje Você acredita? Nem para beber água Beber água Da Da torneira mesmo É isso aí Né família Eu vou Eu vou voltar Daqui a pouco Com vocês Olha a faixa azul Santa André Aí ó Vou voltar Com vocês Daqui a pouco Para o vídeo Não ficar muito longo Né mano Hoje a gente vai mostrar Quanto que nós fez Aí E mostrando Na prática E na íntegra Né Até agora Fiz dois pedidos Vamos ver aqui É Dá uma olhada Daqui antes Aqui Para mim não passar Primeira entrega Primeira entrega Ela pagou Pagou 90 Certo? 90 na primeira E nessa daqui Quanto que vai pagar Nessa? Nessa daqui 78 Vai arredondar 80 Para facilitar A conta Então está Dando 170 Conta Né Ou 168 Né Se você preferir Deu 170 Falta Falta Quanto aí Para fazer Os 250 Que é bom Na matemática Aí 170 Falta Mais 80 Né Isso Falta 80 Será que nós Pegamos Uma entrega De 80 Para fechar Esses 250 Apenas com Três Entreguinhas Vamos ver Aí Certo? Vamos ver Aí Certo? É isso aí Família Daqui a pouco Volto aí Com vocês Aí Tamo Junto Hein Tamo Juntas E aí Salve Família Tamo De volta E Tamo Chegando Aqui Já No Ponto Da Vila Guilherme Tamo Chegando Família Opa Qual Que é O Número Que Eu Já Falo Seis Ele Viu Quatrocentos Não Cento Cinco Cinco Se quer Marcílio Franco Aí já Vai começar Julio Buono Um Cinco Cinco Aqui do lado Esquerdo Será que Esse prédio Aí Eu nem Reparei Para ver Se era Prédio Deixa eu Ver Não Não é Prédio Não É Aqui Está sem Apartamento Mas é Prédio Sim Olha Um Cinco Cinco Está Sem Apartamento Tem O nome Completo Vamos ver Se aqui Na caixa Na caixa Tem um apartamento Vamos ver Aqui Também Não tem Não Mas Camila Bones Deve ser difícil Alguém ter o mesmo Sobrenome Assim Tudo bom Boa tarde Eu tenho uma entrega Para Camila Bones Silva Está sem Apartamento Camila Bones Sim Pode deixar É Só Pode receber Por favor Ok Obrigado Qual que é o nome Do senhor Obrigado Seu Raimundo Bom serviço Viu Concluído Em família Eu acho que A foto Assim Seu Raimundo Seu Raimundo Portaria Certo Agora Eu venho Naquele esqueminha Aqui Já mando Aqui Pronto Fecha Por que Que eu fecho Assim Família Está vendo Aqui Oito Quilômetros A primeira Entrega Aqui Oito Quilômetros Assim Assim Por diante Certo Vai mostrando A quilometragem Que é Para coletar Se eu Não atualizo Só dá Para atualizar Fechando E abrindo Aplicativo Fica Fica A quilometragem Fica errada Eu já peguei Já um trampo Uma vez Estava marcando Três quilômetros Só que eu tinha rodado Cinco Numa outra Entrega E a entrega Estava lá ainda Quando eu aceitei Deu oito Para retirar Nem compensava Mais a entrega Falei Nossa Mano Que fita Mas já era Não tinha mais O que fazer Familiar Tamo 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 perto de casa Aqui agora E acho que eu vou passar Lá em casa Lá Acho que minha água Já até esquentou Já aqui no baú Tamo aí Com 170 reais Começamos Era 11 horas da manhã Agora é 2h26 2h26 Deixa eu ver 11 3h30 de trampo 3h30 de trampo 3h30 né 11 12 Essa aqui é boa Vou puxar Vamos ver se vai vir para mim Ih veio para mim Não vou nem passar em casa Vou buscar esse aqui 40 Vai pagar 33 Quantos quilômetros 13 Vou buscar Vou nem comer agora Deixa eu ver Nós estamos aqui do lado Da produtora de funk Aqui do meu lado esquerdo Aqui é a produtora de funk Aqui do lado direito Aqui é um estacionamento Né Vou mostrar para vocês aqui E quanto que a gente vai fazer Será que vai bater os 250 Acho que sim Aqui ó Olha o estúdio aqui Certo Da produtora de funk E vamos ver aqui né Eu vou voltar daqui a pouco Com vocês aí família Beleza Vou voltar só mais tarde aí Com o resumo aí É isso aí Tamo junto